Oi povo lindo do meu canal! Se você gostar desse vídeo, não esquece de compartilhar, deixa teu like, marca teu amigo, adiciona as minhas redes sociais na descrição do vídeo, não esquece também de acionar o sininho pra receber todas as notificações do vídeo, ok? É isso mesmo, e hoje a gente vai continuar aqui com a visita especial. Eu vou entrevistar quem? Ela! Que ela andou sumida! Dona Judite! Pega! Eu não souberam, eu souberam, eu souberam, eu souberam, salso! Tô tombozinha contigo, tô tombozinha. Olha, ajuda os Pernambuco, já faz quase os três bem que tu não me suma pra vir gravar. Visse, ficou de ligar pra mim, até onde eu espero. Pensa que eu sou mestre, que eu povo tudo atrás de mim, que eu sei que eu sou certo que eu sou, rapaz, e tu com essas falsidades pra cima de mim. Dona Judite, só tem que entender que é muita correria. Toda vez essa tua desculpa de sem tempo. Sempre é isso, sempre esse negócio tá sem tempo. Não tem nada a ver com isso, rapaz, fica na boa voz. Tá bom, vamos começar, vamos atender seus fãs, né? É claro, né? Eu tô aqui pra isso, pra responder, mande. O primeiro aqui é o Ocidon Santos de Pedras de Fogo da Paraíba. Mandou pergunta. Ele disse que é muito seu fã, mas pergunta se a senhora já trabalhou como mulher barbada no circo. Olha, Ocidon, eu já tô aqui, arretada com esse negócio que o povo toda vez fica fazendo essas perguntas de barba. Por que isso? Porque, por acaso, eu não posso... Eu não posso ter um pouquinho de barba assim, num lugarzinho aqui que aqui tem. Eu acho que é besteira. Ah, mas menino, olha o Ocidon. Fica na toque, mas o que tu faz? Daqui a pouco eu vou dar uma resposta, porque tu não vai gostar. Calma, porque sim, mas... Eu dei mais dos teus apenas, Júlio. Tá bom, vamos embora. Vamos pra próxima. Admilson Campos de Recife pergunta o que a senhora acha dos buracos na BR-101. Olha, quer que eu seja sincera, Admilson? Olha, essa pessoa, esse menino aí de Recife, essa pessoa pegar uma churrasqueira, levar pra BR-101, colocar do lado, levar uma boia pra tomar banho dele. Dá pra fazer de conta que é pincena, meu filho. Porque não é buraco, é cratera. É cratera, minha gente. O negócio é uma safadeza, gente. O povo tem carro, paga os impostos pra tampar os buracos. Pra quê? Pra quebrar os carros. E o povo tem que pagar um outro mês e verram que vai tudo assim, ó. Assim, ó. Pra tá se balançando dentro do... 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 Ela diz que o marido joga tudo o que vê pela frente quando vai arrumar a casa. O que ela deve fazer, Dona Judite? Joga o marido dentro também fora. Mas, menino, tu já viu isso, hein? A perita vilosada do juiz é que já viu a pessoa arrumar uma casa, tá jogando as coisas fora. A pessoa joga o que é lixo, o que não presta, rapaz. Agora, o homem joga tudo, eu não quero. Ele que tá mandando ir pro lixo, troca só o feno. Olha, é doido, mas é doido, Dona Judite, velho, pode ser doido. Vamos embora. Ivo Luiz, também de São Paulo, pergunta por que a senhora não faz um vídeo, claro, comendo cuscuz, Dona Judite? Olha, cuscuz é uma coisa muito boa, né? Mas cuscuz é que presta com tudo, com saque, com cebo, qualquer coisa. Mas eu não faço o vídeo porque senão me gasta. Porque cuscuz é ótimo, mas vai cascar, vai matar um. Gleice Ildelmi, de Recife, pergunta o que a senhora acha das amigas que fazem bolão pra emagrecer, mas quase não conseguem, Dona Judite. E o que é bolão? É, bolão é como se fosse uma aposta pra ver quem pega mais fez, entendeu? Esse negócio de bolão, o povo inventa esse negócio de fazer bolão, mas não fecha a boca, não pode comer. Aí vai pra quem fazer a aposta se não vai parar de comer. Fecha a boca, fica comendo o que torre boi com o que torre. Por isso que é enagrecer, pra enagrecer não precisa de bolão, bolinho, bolão, né? É só ter gosto de vontade e querer fazer as coisas. Agora, como que é enagrecer? Minha gente, espelho não faz milagre não, minha gente. Tem que fechar a boca, ter a desconsciência. Olha, meu corpo só, hein? Dona Judite, a senhora tem que ter cuidado com o que vai falar pra essas coisas. Fique na sua que você não tem nada a ver. Tá bom, vamos embora. Olha, Beatriz Augusta, de Goiana, Pernambuco. Ela pergunta se você beijaria o MC Kevinho. Eu não sei quem é esse. Eu vou beijar não, me diga a ela que eu sou casada com batata. Ah, me sabe mesmo. Ou senão, minha filha. Eu não sei quem é MC, quanto mais que eu vim. Não é beijo não, fia. Bartolomeu morre. Não, não é mesmo. Pare de bateria. Então, minha gente, olha só. Se despreça aí, Dona Judite, do seu povo aí. Oi, minha gente. Quem gostar desse vídeo, compartilha aí. Compartilha o vídeo. Se inscreva no canal. Deixa os dedinho assim. O que mais? Aciona o sininho pra notificação. É isso aí. Tudo que for bom, a gente tem que compartilhar. É isso mesmo. Tchau, Dona Judite. Valeu. Tchau, Dona Judite. Tchau. Tchau.